Então pessoal, vou trazer para vocês aqui alguns números do Paulinho pelo Bayer Leverkusen. Vocês vão entender o porquê que eu não concordo com uma possível volta, porquê que eu não apoio uma possível volta, esse lance dos crias e tudo mais. Por que os números vão falar por si só aqui? A gente sabe que tudo está no campo das especulações, mas a gente sabe também que quando se especula muito, pode ser uma tentativa de cavar uma volta do jogador para o clube de regatas Vasco da Gama. Então vale a pena lembrar aqui para vocês que ele é brasileiro, o pé preferido é o pé direito, ele é destro, ele tem 22 anos, posição meia, mas pode jogar também como um ponta ali espetado, 1,75m de altura e ele é o camisa 7 do time. Essas são as informações iniciais dele aqui para vocês. Agora eu vou trazer alguns números para vocês aqui e vocês vão se espantar com esses números. Total de jogos que ele tem pelo Bayer Leverkusen nessa temporada. 4 jogos. Jogos que ele começou como titular, 1 jogo. Você pode ver que também são 21 minutos por jogo. 21 minutos por jogo. Então isso caracteriza que ele é banco no Bayer Leverkusen, e ele já está lá há bastante tempo. Você pode ver que também ele tem 1 gol marcado. Então os números são baixíssimos pessoal, baixíssimos. Gol dentro da área é 1, que é o gol que ele fez no caso aqui. Então no passes, ele tem 10,5 nos passes. Interceptações, não tem nenhuma. Não tem resultados. Não tem números. Então ele é banco no Bayer Leverkusen. Não preciso trazer mais números aqui para vocês. Esses números já falam por si só. Então não caio nessa não, galera. Não caio nessa não, porque esse negócio da volta do Paulinho para o Vasco da Gama pode ser um belo de um tiro no pé. Quando você tem o Iguinaldo, que mesmo naquele time de Várzea, que o Vasco da Gama apresentou na última temporada, ele foi um dos destaques. Ele é um jovem da nossa base. Você tem o Figueiredo, que evoluiu bastante, mesmo com o time de Várzea. Então você tem muitos jogadores aí que podem fazer a função que o Paulinho, por exemplo, exercia. Se você pegar na temporada passada, tem alguns números dele aqui também. Total de jogos na temporada passada, são 24 jogos. Começou em 14, como titular. 51 minutos por jogo. Uma vez na equipe da semana. 4 gols. Então você pode ver aqui, são médias baixíssimas para um jogador tão jovem, que já era, por exemplo, para estar sendo mais ativo, sendo titular até da equipe lá. Então eu sinto muito, mas eu tenho que tratar esse jogador como se ele fosse um refugio. Infelizmente. Então não compensa ter esse jogador no elenco do Vasco quando você tem jovens da base que podem render muito mais do que ele e render frutos aí para o clube. Em termos de mídia, em termos de grana também. Já que o Vasco tem 30% da SAF ainda. 30% do clube, na verdade. 70% é da SAF. Então é isso aí, galera. Eu não aprovo essa cavada que estão tentando fazer aí com o Paulinho. Acho que essa história de cria já foi. Se ele quisesse vir, ele teria vindo feito como o Alex Teixeira fez e já teria vindo. Jogado aí no time de Vazia do Vasco aí para ver se depois que o Vasco fosse vendido desse algum resultado e tivesse a chance de renovar um contrato. Mas não veio. Então eu acho que fique por lá ou que tente outro clube aí. E se ele render em algum outro clube aí sim acho que valeria tentar um investimento para trazer o jogador. Beleza? Esses foram os números aqui do Paulinho. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem seu like que é muito importante ter vocês por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!